E esse teammate que você tá vendo, eu montei em minutos, só com o que eu peguei no FIFA e trouxe para o FC Mobile. Porém, agora é hora de saltar um pouco mais. E pra fazer esse salto, vou usar aqui ponto de fundação, abrir esse pacote aqui duas vezes. E se por acaso meus cálculos estiverem corretos, e eu acho que tá, vai ter muitas coins envolvidas nisso. EP começa assim, time gira 88, e bora ver como é que ele finaliza. Salve galera, Lucas Boss aqui, segundo dia de FC Mobile, e segundo dia com o novelado do Boss. Como tem só dois EPs postados até então, é bem importante que você veja o EP 1, que eu postei ontem, e depois veja esse aqui, que é o EP 2. E aquele papinho lá, né? Pra não perder nada, se inscreva no canal e também ativa o sininho. Se você apoia o canal, o Boyzinho aqui, fazendo aquele trampo gostosinho, ativa o sininho. Deixa o like aí, se puder apoiar o canal, ver no membro, vai ser muito bem-vindo. E lembrando que vai ter uma live hoje ainda aqui, a 7 da noite, hein? Conto com você aqui. Enfim, meus queridos, atingi aqui o nível além do nível 12. E será que agora canta uma coisa boa nessa troca aqui? Eu acho que não, mas... Não mesmo, olha o João Gomes aí. Isso é pegada de vaqueiro, vamos que vamos. Três cartas que eu peguei ontem, eu acabei já vendendo. Lozano, Bruno, Guimarães e Luquebá, que eu rodaram. E fui ali já, ó, pra 5 milhões e meio. Tô nível 13, não avancei tanto no passe ainda. Tenho algumas missões para jogar, porém, eu completando algumas coisinhas daqui, ó. Eu consegui farmar bastante joias. E pra isso aqui, tem duas estratégias possíveis. Juntar joias pra você abrir no futuro evento, ou você ir gastando aqui. E eu vou seguir a estratégia de ir gastando. E aí, por mais que, né, não venha tanta coisa boa, pelo menos tem cartinha aí pra usar de XP. Vai que eu pego alguém pra vender. Tem umas coisinhas que dá pra ir somando. De vez em quando você pega uma cartinha como o Harrison, igual eu peguei agora. Oh, tamari! Mas, mano, vamos ser bem sinceros aqui. Os packs desse evento aqui, pelo menos nesse começo, estão decepcionando um pouquinho. Até que aqui não. Abri o último aqui. Eu queria uma cartinha, oh, calte aí no último. Você podia fazer... Aí, Ciei! Obrigado! Faz a animação cantar, boyzinho, Modlite, vai. Goleiro... Ah, eu tava precisando de um goleiro. Então, obrigado. Obrigado, ó. Falei, ó. O time ia começar uma coisa e terminar outra. Ó, e esse corninho aqui, pô, ainda dá pra, se eu quiser, dá pra vender ele por um milhão de coins. Um goleiro de 1,87. Interessante. Mas, eu não quero focar hoje tanto em fazer contratações, não, cara. Mas, já, né, que peguei um goleirinho, já vou colocar aqui no time. Pode ser que o meu ger suba com ele. Vem, pode vir o Likovic aí, ó. Aumentou o ger? Aí, 89. Coisa boa. Tá presando de gift card e não sabe aonde? Rei dos coins. Acesse a... Se eu conseguir pegar um zagueiro, acho que eu bato o ger 90 já, hein. Interessante, interessante. Porém, eu não vou me enganar, não. Aonde eu quero realmente dar sorte é nesse pacotezinho aqui. Ó, e do nada, ó, uma cartinha 82 aqui de fundação. Pra gente, hein. Legal. Eu comecei em live ontem aqui. A minha série do zero é capaz de continuar ela em live também, nesse começo, pelo menos. Eu vou ir numa com sem gastar nada. E, com certeza, esse pacote aqui vai ser... Ô, brasileiro? Pô... Ah, não. Alêndia. Alêndia. Tipo assim, né? Meu time não cabe, mas pro segundo tempo vai caber ali com certeza. Boa, Vini. Obrigado por estar aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Legal, legal. Gostei. Já é uma lenda brasileira para o time, hein. E, meus queridos, antes de eu começar a gastar aqui meus pãos de fundação e ver se, por acaso, eu vou dar sorte em algo aqui ou não, eu vou abrir os principais packs, né, que é o que vem icon ali, né, que vem a cartinha Zycons, que vem 8x8 mais garantido. Eu vou abrir numa conta lendária aqui na história do canal. Quem é mais antigo, tende a adivinhar nos comentários qual conta é. Primeiro aqui, deixa eu abrir esse pacote. Uh, o walkout? É icon? É icon, né? Espanhol, volante. Quem que pode ser? O Xabi Alonso? Xabi Alonso 89, galera. Não sei se dá pra vender ele. O Skull... Vamos bem. Tá? Fomos bem. Vamos bem. Skullis, Xabi Alonso, Xabi Alonso, Trap. Fomos bem. Saudades do Skullis desde a época do FIFA. Rapaz, o meu Raulzito não tá tão bem assim, então talvez o Xabi Alonso acaba bem aqui no ataque. Eu não tô usando o volante, mas, pô, estando aqui com o Xabi Alonso já é algo interessante também. Ou se não for interessante, pode ser que eu pegue e todo mundo aí tem de vender. Ó, tanto que o Skullis, eu acho que ele vende, né, ó. O Skullis vende, o Xabi Alonso não vende, o Xabi Alonso esquece também de vender aqui. Ó, não dá pra vender, fica na conta um pouquinho a mais, tá de boa também. Mas o bom é que já temos uma segunda mudança, né, galera? Todo respeito aí ao Truta Enzo Fernandes, mas eu tenho a opção aqui de usar o Skullis, eu vou usá-lo pelo menos por enquanto. Então tá aí, ó, meio campo com Skullis e Gerard. Que delícia, hein? Boa. Agora eu vou pra conta lendária, mas calma que antes de eu começar a abrir aqui na minha conta, eu tô na conta de uma pessoa misteriosa que eu duvido vocês adivinharem quem é. Lendário aqui do canal, já abri vários vídeos na conta dele, abrindo packs, jogando com o time. E não é o Fug... Ô, e não é o... O... Caceta. E não é o Gizika. Duvido vocês adivinhar. Mas dito isso, ele me falou aqui, Boss, pode abrir o pacote aí e eu vou abrir aqui então, ó. Ele tem 6 mil pontos e dá pra pegar um cara bom aqui, eu acho, hein? Gira 88, 94, que nem eu comentei. E bora abrir o pack aqui, hein? Vamos lá, e aí? Eu quero cartinha pelo menos Icon, tá bom? Icon eu aceito e é Icon. É Icon espanhol, é Icon atacante espanhol, é Icon do Fernando Torres. Gostei. A conta dele aqui é o mistério por enquanto, porém ele serve pra conta. Coisa boa, Torresão, 88, né? Podia ser uma carta melhor nisso, eu concordo. Mas também tá longe de ser uma carta ruim. Pacote 2, vou abrir aqui. Apertei, eu quero mais um Icon, porém agora eu quero um Icon. Gira um pouco maior, tá bom? Gira 90 a mais, por gentileza. É Icon? É Icon? Ah, não. Volante espanhol é quem? É a lenda Xabi Alonso. Olha, podia ser bem melhor os pacotes. O Xabi é bom, ele é uma carta bem completa, né gente? Ele tem ali, é, 3 de, é, podia ter mais, tem um bom fôlego, 3 de finta, a veluta meia boca, sabe? Mas pro começo do jogo, dá pra tancar, dá pra vender por umas boas coins também. Osquei. Eu vou gastar o que sobrou dos pontos aqui, nesse pacote. Porém, antes, eu vou garantir as fintas, peraí. Porque se não pegar as fintas agora, sai mais caro pegar depois. Com joias. Ah, vou garantir a bola também, né? A bola azul, delícia. Garantir a chuteirinha também, né? Tem que aproveitar. Pronto, limpei as fintas aqui agora. E o restante vai virar esse pacote aqui. 50. Vou abrir de uma vez, hein, galera? É, infelizmente não vai dar 50 exatamente. Mas dá pra abrir, ó. É, 39. Vamos lá, né? Que nem eu comentei, é bom que vem bastante cartinha pra XP também. Bora e ir. Bora e ir, nossa, não veio um walkout, hein? Veio Nabre, Davis, Borre Iglesias, Jorginho, Fofaná, Iovitch, Matip e mais 29 cartinhas prata, né? Bons XP's. Bom, e o restante aqui que sobrou vira moeda. É isso, 150 mil moedas. E tchau, aba fundadores. Bom, fiz o aquecimento aqui. Agora é na minha conta. E ok, hein? Viram aí o que eu peguei? Gostou? Foi coisa boa até, mas, mano, podia ser melhor. E eu espero que na minha conta a sorte cante. Vamos lá, galera. Primeiro pacote. Tem 88,94. Tem o Ronaldo. Tem Zidane. Tem Zico. Tem muita carta absurda. E canta pra mim. E aí? Canta. Primeiro pacote. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Brasileiro. Brasileiro. Ai, lateral direito. Calma, o boazinho. Tá bom. Carlos Alberto. Lenda Brasileira. G90. Ótimo pack. Ai, mano, eu queria que fosse o Ronaldo. Mas não vou reclamar de jeito nenhum. Até porque aqui nessa brincadeira, pode rodar o Frimpong e pode entrar a cartinha do Carluxo aberto. Eu vou definir depois se vale mais a pena eu talvez vender o Carlos Alberto. Se vale a pena manter aqui, né? A diferença é de apenas um over, porém dá um brilho a mais, né? Ter o Carlos Alberto ao invés do Frimpong. O Carlão é 5 barra 4. Ele com o uniforme do Santos, que delícia. Vai ser uma carta com certeza muito linda. Porém, eu defino depois se eu vou talvez vendê-lo ou mantê-lo aqui na conta. Depende de muita coisa. Bom, o primeiro pacote não foi ruim. O time já teve três mudancinhas aqui. E vamos para o outro pacotinho. E aí? Por favor, capricha pro boizinho, vai. Capricha pro boizinho. Vamos. Bora, 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 bora. Quem que é? Quem que é? Francês. Quem tem de francês? Zagueiro, cria zagueiro, gente. Blank? Que beleza, galera. Eu precisava realmente de um zagueiro. E peguei um dos meus favoritos, velho. Eu amo a cartinha do Blank. Eu amo. Então, Mpanzu. Você pode dar adeus aqui. Vai entrar o Blank. Vem pra cá, Blank 89. E com isso, bati o G90 e sem gastar um centavo no mercado. Só com uns pegs iniciais. Então, assim, vale dizer que nesse FIFA aqui, talvez foi uma das primeiras vezes que você ter aproveitado a temporada anterior e jogado tudo certinho, valeu muito a pena, cara. Eu mesmo que peguei bastante fundador e fechei no G bem alto, valeu muito a pena. Bati G90 e peguei aí, ó, uma coisa boa, gente. Eu conseguiria colocar uma carta agora, nível 10. Também elevar o G... Ah, elevar o G não vou conseguir agora, não. Mas tá da hora demais, velho. Da hora demais. Eu vou trocar aqui, talvez, o meu Raul e vou colocar aqui o Chevychenko. Uma, duas, três, quatro, cinco mudanças e eu nem esperava isso. E eu tô numa dúvida muito grande, sério mesmo, se por acaso eu abro, pô, 28 desses... 28 cacete, né? Nossa, dá pra abrir muito pacote desse, gente. Sério mesmo, muito pacote desse. Eu tô muito em dúvida se por acaso eu abro pacotes desse aqui, que vem de R$6,94 e que pode vir coisa muito boa. Mano, eu posso abrir... Velho, juro pra vocês. Dá pra abrir 200 pacotes desse. Ou se por acaso eu foco aqui em trocar tudo por coins. Se eu trocar tudo por coins aqui, eu ganharia mais ou menos 60 e poucos milhões de coins. E se eu abrir pacotes, não tem como saber o que eu pegaria. Mano, na real, eu acho que eu vou tentar arriscar aqui em pacotes, negada. Eu vou abrir de 20 em 20, porque tem muita chance de vir algo muito bom, cara. É sério mesmo. Vocês viram como é que foi aquele pacote exterior? Foi da hora. Então, ó. Vou abrir 20 de uma vez aqui. Vamos ver se vem o walkout. Ó, veio o walkout já. Mano. Português. Ponta esquerda, Rafael Leão? Não, é um cartinha Icon. 88. 88. Paulo Futre. Paulo Futre. Fora uma galera inteira aqui, gente. Meu Deus. Você vê qual que é desse Paulo aqui? Não gostei, não. Vou abrir mais uma remessa, gente. Mais uma remessinha aqui. Vamos ver se sorte canta pro boizinho. Oh, rapaz. Agora é cartinha coreana? É o Sonaldo? Olha. E ele tá querendo da ponta esquerda, hein? Sonaldinho 87, gente. Mano, será que essas cartas vendem, velho? Eu tenho já o Som Eita. É uma venda clássica. Vamos mais uma sequência? Mais uma sequencinha aqui de 20. Será que veio mais um walkout? Agora não veio walkout. Mas veio James e alguns outros. Olibali. Rapaz. Mais um, vai. Mais um. Mais um, mais um, mais um. Agora sim. Vem cartinha walkout. É Icon, hein? A quem que tem de Icon? Caraca, velho. Ponta esquerda tá tendo, hein? Cowell, o retorno do homem. Ponta esquerda tá tendo. Peguei Sucar, Barbatov. Ah, mano. Tô ficando feliz. Tô ficando feliz. E, gente, eu vou abrir mais oito aqui e eu vou deixar vinte mil pra abrir e um próximo conteúdo, porque agora eu quero vender os caras e fazer uma gameplay também e o vídeo tá ficando longo. Eu vou tentar poupar vender aqui o Xabi Alonso e vender é boa. O Som, aquele aumento do preço? Não, tá bom aqui. Tchau, Som. O Cowell não vai ser útil pra mim. Tchau, Cowell. O Sucar, velho. Até que uma carta interessante, né? Mas não serve, né, gente? Venda. Vamos ver se ele vende. Paulo Futre. Ê, Paulão, hein? Você não vende não, truto. Mas põe no mercado aí. Eu podia manter Olivakovich ou Trap. Eu vou vender o Trap. Thiagão, vai com Deus. Olivali, amém. Tchau, Riz. E ele podia subir de preço ainda, hein, mano? Podia ter até segurado pra vender depois. Vamos ver o Depor. Tem uns caras aqui que vão subir de preço ainda e valeria a pena eu segurar pra vender. Mas eu tô com o PIS. Mercado subindo valor, ó. Smiling, tchau. Carrascal não vai vender tão cedo. É, eu já acho que os ger mais baixos aqui, como Sterling, Borges e Iglesias, quando vão ser tão usados assim, vai ser mais embaçado vender, mano. Eu acho que nem vende. Pavar vende. Um Adeus ao Rordealba. Talvez o Lorente venda. Vamos ver. Ó o Liva comum aí, que eu tenho na versão aprimorada. É, o restante aqui tá mais chatinho de vender. E eu tô com preguiça de ficar procurando, gente. E, ó, vou resgatar aqui, ó. Só as que venderam até então, tudo de uma vez. Lembrando que já, já, mais cartinhas vendem. Então, ó, toma aí, boss. 5 milhas, fui pra 11. 12, na verdade, né? Mas resta uma pergunta. Será que esse time aí tá desenrolando em game? Bora descobrir. E, bom, coloquei aqui o modo desafio. E, aparentemente, peguei um bom time, hein? E é peixão contra Coringão. E queria falar, não, mano. Eu não tô curtindo tanto a formação que eu tô usando, sabe? Sei lá, mas dá pra jogar. Vamos jogar. Nossa, bela jogada, Sonaldo. Bela jogada. Tem volta. Faltou, faltou. Preferia falta, hein? É, primeiro tempo eu ataquei a partida quase inteira, mas eu não consegui achar espaço. Bem fechadinho. Meio sem ângulo ali a bola que eu bati, gente. Ai, mano, o cara tá dando uns chutão pra frente e a bola tá indo bonitinha, sabe? É isso aí. Tá com defesa, vamos lá. A bola era no som. A bola era no som. Que bola, que bola, que bola, que bola, que bola. Que jogada, linda, time. Almey, vamos. Ó o pazinho do Haaland, ó. Ó, foi bem, Bahaland, foi bem. Excelente. Triangulação, hein? Que triangulação, hein? Que triangulação, hein, time? Boa caramba, vamos. 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 Boa, Kiesa. Dá pra invadir, hein, Kiesa? É azar, hein, Skulls. Faz isso não, Skulls. Boa vitória. E se na primeira eu peguei o Coringão, agora é contra a Palmeiras, velho. Da hora. Vamos, Carluxo. Vamos cruzar, não. Ah, ia ser uma bola boa ali, hein. É, o time tá bem retrancado aqui. E eu não tô achando espaço. Eu não quero dar também a bola de graça, né, gente? Sabe como é, né? Não pode dar bola de graça. E gol, descanteio. Também sai, acontece. Foi muito bem batido pelo Jared. É bom que não tenha aquelas pancadas, igual tinha no FIFA, num cabeceio cabuloso assim. Mas foi um bom gol. Agora é bom que o papel do jogo se inverte, né? O Palmeiras aqui vai ter que começar a jogar, tipo, a atacar. Rala na força bruta. Pintou um. Pintou dois. Não tem muito espaço aí, não. Ah, mano, vai ficar jogando no automático, velho. Chato, hein, pai? Se for ficar marcando no automático, sem ficar se mexendo, eu não vou tocar a bola só. Vamos, rapaz. Boa defesa, goleirão. Queria falar, não, é que jogo feio, viu? O maluco quer jogar, não. E vamos, que vamos, que bora. Nossa, que que... Eita, que jogo começou estranho, hein? Vamos tentar recuperar. É isso, bom. Calmou, bojo. Calmou o jogo, boss. Vamos. É, se você quiser demorar mais dois dias pra bater, eu escolho. Tá tranquilo, relaxa. Seu tempo, irmão. É, essa parte daqui, o senhor escolhe, está muito bem, não? Não tá bem, não, escolhe. Você não tá bem, não? Ah, goleirão. Poxa. Se eu fosse não colocar, dragô, hein? E tome lixotão, vamos. Skullis desarmado. E toma chutão. Pecado, 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 pecado. Galera, eu fiz certo, eu acho, mano. Foi o mérito do goleirão mesmo ali. Eu ajeitei o ângulo pro chute. É que a mecânica é diferente. Mas dá pra ter feito aquele gol. Vamos aí, meu truta. Será que passou? Passou, hein? Não, aí é sacanagem. Não, aí só pode... Ah, não, aí só pode ser sacanagem, velho. Pô, bati certo, eu acho, mano. Só o meu muro. Ih, vamos para o primeiro ataque do meu parceiro. Boa. Não, não. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. O que que é isso? Jesus Cristo. Calma. Amém, 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 amém. Boa, avancei pro final. Agora é a hora da verdade. E peguei aqui um parceiro que tá viciadinho, hein? Eu tô com 92 mil copas, ele tá com 173 já. Ah, então tá com experiência. Hum... Jogada foi boa. Jogada foi muito boa, na verdade, mas não finalizou bem. Ai, caramba. Impedimento, mas não foi por muito, eu acho, hein? Será que foi por muito? Foi por bastante, até. Consegui chegar duas vezes, mas, né? Parou, parou. Ó, aí no biquinho é perigo, hein? Aí no biquinho é perigo. Será que vai? Será que vai? Foi. E se ele pulasse com a barreira, eu acho que ele impedia. Até porque o Chevy Chank não é o melhor ocupador de falta, não. Mas olha a câmera da falta, como é que tá linda. Foi tão bem batida não, hein, mano? É que era muito perto, gente. Muito perto mesmo. Quase pênalti, pô. Seu fascigou, hein? Primeiro tempo foi bem dominante. Mas, né? Sabe como é, né? Boa defesa, Kepa. Boa defesa. É. Outro gol de escanteio. Sei lá, mano. Não sei se o escanteio tá bugado, igual era. Não tá, tipo, igual era o FIFA, mas tá sendo gol de escanteio. Não sei. Não sei. Ah, ia ser o terceiro, hein? Mano, vamos bem. Vamos bem, vamos bem. E, bom, esse time novo que eu montei no vídeo aqui agora, deu pra ser campeão, velho. Olha aí. Coisa linda. Toma aí umas joiazinhas pra recuperar um pouquinho que eu perdi. E, rapaziada, em breve tem EP novo. Eu tenho muito conteúdo postar. Muita dica pra sair também. Então, confira a live daqui mais tarde. Confira o vídeo do Bojo H. É bem importante que você faça isso. Pessoal, toma aí, ó, um nível a mais pra conta. Será que chega? Cheguei. Nível 14 atingido. Deixa o like aí, um comentário. E hoje, sabe o que tem um retorno? Tem um retorno do Momento Salve. Não vai, não.